Essa aqui é a rua do gasômetro, aqui quem trabalha com ferramentas, com utilidade de lojas, montagem de lojas, madeiras em geral. Aqui estamos na esquina com a rua Moçolho Andrade, você acredita que é Moçolho Andrade essa rua aqui? É, ela termina aqui. Aqui tem o setor à direita aqui, que não é o que me interessa, vamos pela esquerda. Aqui é só artigo de macineiro, porta, janela, ferrulhos, em geral, né, quem trabalha com macinaria, montagem, móveis, tá vendo? Você pode ver que é um grande comércio aqui. Aqui, à nossa esquerda, aqui é a rua Vasco da Gama, quem trabalha com couros, ilhoses, mas aqui, pode notar, só loja de madeiras, madeiras, portas, cadeiras, você viu ali? Do outro lado também, no outro lado. Essa aqui é a rua da alfândega, a rua da alfândega que tem lá o copom de fábricas de lojas. Aqui, pode ver a nossa esquerda, só loja de móveis, tanto aqui na frente, como quem tá do outro lado também. Tu ia chamar do rua do gasômetro, rua dos móveis, madeiramentos. Aqui, à nossa esquerda, a cantina do Gijo, é uma cantina excepcional, pra tomar pizza, o queijo, o vinho. E aqui, ó, mais madeira. Vou mostrar o Gijo aqui, à esquerda. Aquele plantou vários pés de abuticaba aqui, à esquerda, do lado do prédio dele. E aqui, ó, mais lojas. Ó, pode notar como que as lojas, fechaduras, puxadores, bancos, banquetas. Essa é a rua, essa aqui é a Carne e Leão. Aliás, Monssona na Crédito, Monssona na Crédito, Carne e Leão é a sequência. E essa rua aqui é Maria do Metila. Maria do Metila, aqui é cortes de madeira, se precisar de cortar alguma coisa, comprar. É uma rua curta, tá vendo? Aí, à esquerda, aqui já é o antigo, aqui é um museu, antigo, usina aqui de São Paulo, na década de 60, 70. E aí, lá no final, já sai na rua Mercúrio, que a esquerda vai pro mercado municipal. Aqui é uma antiga museu, usina, do século, século 20, sei lá, 30. Bom, é que nós vamos virar à esquerda pra acessar a rajapestana. E aqui aí já estamos na rajapestana. Tudo travado, ó, velho. E essa é a rua do gasômetro, que no mesmo segmento, é lonas pra fazer todos estofados. Se você imaginar, você encontra aqui na rua do gasômetro. À esquerda, à direita, tá certo? A rua do gasômetro tá em obra aqui. Mas é perfeita pra comprar lonas. Aqui nós seguimos pela rua do gasômetro. Essa aqui é a rua Piratininga. Não serve pra você, né? É, serve sim a rua Piratininga. Trabalha só com maquinários e ferramentas. Lá tá do outro lado, há lojas de material de corvinho, de espuma. Se você imaginar, tem aqui embaixo, ó, outra gigante loja. No mesmo segmento. Tem essa loja aqui que é gigantesca. Olha. Todo tipo de tapeçaria, pano pra estofado, pra móveis, pra todos. E aqui estamos chegando no Largo da Concórdia. É que eu sempre filmo por cima, mostro por cima, não mostro as peculiaridades por baixo. Aqui é só cima de trem. CPT. E aqui vamos chegando aqui no Largo da Concórdia. Pra você que quiser vir de trem, é só descer na estação de trem e seguir o gasômetro de boa. Esse é o Largo da Concórdia. É isso aí, ó. Aqui é a galera que ou tá aí nas compras ou tá aí nas compras. O Brás é só compras.